Você acha que esses anúncios te ajudou de alguma forma? Tipo, eles traziam clientes pra você diretamente? Me ajudou. O anúncio na lista telefônica, na época, naquela época, era muito bom, cara. Tu tinha uma linha telefônica fixa na tua loja. Cara, tava o dia todo tocando o telefone, o dia todo tocava, tocava direto. E a galera sempre pra perguntar, ó, que horas funciona, até que horas tá aberto, tô indo aí, bababá, não sei o quê. E, cara, não é que nem hoje no WhatsApp, né, que mandava mensagem e tudo. Não, era aquele contato primeiro ali pra galera ir lá, né. Eu achei teu nome aqui na lista telefônica aqui e eu quero fazer uma tatuagem. Posso ir aí dar uma olhada nos desenhos? Daquela época era só isso. Eu só ir e olhar os desenhos. Não era eu quero fazer o desenho e tal, vou te levar o desenho e tal. Não, é ir lá, olhar os catálogos, escolher e fazer o desenho. Bola, mas então, seus primeiros anúncios foram em catálogo e guias, né, revista de bairro, essas coisas assim. Cara, que massa, velho. Eu anunciei em alguns guias também e isso me dava um retorno muito bom. Hoje em dia não funciona tão bem e eu não tenho acreditado mais tanto porque não é tão segmentado. Antigamente, lista telefônica, todo mundo tinha uma lista telefônica em casa, então era, você tava na mão de todo mundo. Hoje em dia, todo mundo tá com isso aqui na mão, né? Então, não tem maneira... Não, hoje nem se fala em impresso, Deus o livre, pra fazer uma propaganda impressa é... Até as revistas hoje não são, não tem mais quase nada impresso, tu vai olhar bem aí, a única revista impressa que eu vejo muito é revista de pet, ou de medicina, ou de alguma coisa, mas arte, comportamento, a gente vê muito pouca coisa impressa hoje. O pouco que tem, às vezes nem chega em nós aqui, eu acho que nem temos revista brasileira mais, pelo que eu vejo, né? Mas Marcos, assim, ó, esse lance aí, cara, eu achava muito legal, muito bacana, porque era o lance que te levava as pessoas pro teu estúdio.